Estamos iniciando mais um programa Cidadania e hoje eu vou conversar com Renêusa Borba, ela que é vice-coordenadora da ADOCOM, a Associação das Donas de Casas de Tubarão. Vamos falar sobre vários assuntos relacionados aos direitos do consumidor. O Cidadania está no ar. Estamos iniciando mais um programa Cidadania, hoje trazendo aqui no estúdio a Dona Renêusa Borba, ela que é vice-coordenadora da ADOCOM de Tubarão. A Dona Renêusa está sempre aqui no nosso programa para falar sobre as novidades relacionadas ao direito do consumidor. Dona Renêusa, mais uma vez agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania, o nome já diz tudo, para falar sobre os direitos dos consumidores, as novidades, as novas leis que vêm beneficiar os nossos consumidores. Agradeço a sua presença aqui. É um prazer todo meu, diante dessa necessidade que nós temos de informar o consumidor, a fim de auxiliá-lo nessa informação, para que ele procure buscar sua proteção pelo Código de Defesa do Consumidor. Dona Renêusa, começamos então falando sobre a questão do marco civil na internet. É um assunto bem polêmico, mas que agora vem a ajudar essa questão da regularização, do uso da internet. Como é que a senhora avalia enquanto direito do consumidor? Acredito que quem ganha com essa determinação é o próprio consumidor. Que passaram vários anos na Câmara e no Senado, essa discussão e não chegava a essa realidade, que seria a aplicação da lei. E desde segunda entrou em vigor essa legislação que vem assegurar ao consumidor uma proteção no momento que ele utiliza a internet como instrumento para compra e até para receber o serviço. Liga a empresa oferecendo o uso da internet e muitas vezes é incompatível com aquilo que foi ofertado quando o consumidor firma a relação contratual. E agora ele vai ter a oportunidade, no caso de não ser atendido pela empresa que oferta o serviço, ele recorrer através, com base nessa legislação. Aí ele pode procurar tanto o PROCON como o Ministério Público. Enfim, ele tem agora um instrumento legal para ir em busca desse prejuízo, desse litígio. Porque na realidade, Marcos, quando foi criada a lei de defesa do consumidor foi em 1990. Naquela época nós não tínhamos internet, né? Então havia necessidade da aplicabilidade dessa legislação e está em vigor desde segunda-feira. Essa lei relacionada ao marco civil da internet, desde o momento que ela foi sancionada, ela já está valendo. Os órgãos que a senhora citou aqui, PROCON, não Ministério Público, eles já podem agir baseado nessa lei? É porque foi há 60 dias atrás que a nossa presidente assinou. Certo. Mais ou menos em abril. E agora que a lei entrou em vigor. Ok. 60 dias após. Então agora veio para valer. O consumidor já pode, então, utilizar essa lei? Já pode utilizar desse instrumento. E a senhora deu umas dicas aí, né? Mas o que se refere especificamente, dona Renelza? Porque é muito ampla essa questão da lei do marco civil na internet. Para todas as questões relacionadas à internet que dizem respeito ao consumidor, é isso? Ao consumidor. Porque toda quem compra, faz uma relação contratual para ter internet em sua casa, ele está fazendo uma relação de consumo. Certo. Que está fundamentada pelo Código de Defesa do Consumidor e agora, com a aplicação dessa lei, o direito do consumidor ficou mais assistido. A proteção dele agora está clara. Então, o serviço, a partir de agora, para ser oferecido, ele tem que ser de forma transparente na maneira que está sendo ofertado. O consumidor, sentindo que houve incompatibilidade com o que foi ofertado, primeiramente ele recorre à empresa que ofereceu o serviço. No caso da insatisfação, ele já pode recorrer ao PROCON, denunciar até ao Ministério Público daquela irregularidade. E para melhor ainda, dentro desse parâmetro, hoje o nosso ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso, está fazendo o lançamento desse site. Para quem compra pela internet, ter como chegar até a SENACOM, que é a Secretaria de Defesa do Consumidor, através desse site. que é consumidor.gov.br. O lançamento está sendo feito hoje. Tem representantes de todos os PROCONs, entidades, enfim, todos ligados à defesa do consumidor. E ainda tem o lançamento de uma estratégia nacional do governo de criar a não-judicialização, isto é, oferecer mais um canal para o consumidor antes de ele procurar a justiça. Isso é um benefício para a rapidez da solução daquele litígio. Dona Renelza, antes da gente entrar nessa questão da não-judicialização, como a senhora falou, relacionada ainda ao site, consumidor.gov.br, pedi para colocar na tela aí novamente, esse site, ele vai ter que tipo de informação para o consumidor? Esse site vai ter a oportunidade do consumidor denunciar ao governo. O intuito é ter uma interação do governo com o consumidor e a empresa. No caso da irregularidade, o poder público vai estar interagindo para a solução mais rápida daquele litígio. Isso tudo é luta, né, Dona Renelza? Com certeza. Relacionado aí aos órgãos que defendem o consumidor, né? Isso. Desde dia 15 de março deste ano, nós observamos que foi comemorado através da nossa presidente, onde ela criou decretos, um plano nacional de defesa do consumidor, onde interage vários ministérios, entre eles o Ministério da Justiça. Foi acompanhado pelo Brasil inteiro, esse posicionamento do governo federal, de criar o plano nacional de defesa do consumidor, o PlanDEC. E através desse PlanDEC estão vindo o fortalecimento dos PROCONs, o fortalecimento das entidades civis, e agora com mais esse presente, o fortalecimento do próprio consumidor, que até então tinha muita dificuldade e poderá ainda ter, se caso ele não estiver buscando conhecimento. Eu acredito que a partir de agora, sites inseguros que estiverem no mercado vão ser publicados através desse site do governo. Para ficar mais claro para as pessoas do consumidor. O consumidor vai poder ir buscar nesse site a seriedade de alguns serviços que são prestados através da internet. Ok, Dona Renelza, nós vamos fazer um intervalo, mas nós já voltamos já para falar sobre essa questão da estratégia da não judicialização. Nós vamos fazer um intervalo no programa Cidadania, nós já voltaremos, não saia daí.